Olá pessoal, agora a gente vai comentar aqui sobre bancos de dados não relacionais, certo? Então foge um pouco desse padrão que a gente vinha usando, né, dos relacionais. O não relacional, ele não é tão ligado nesse ponto de relações entre as tabelas, né? Ele não trata muito isso aí. Então a gente vai dar uma olhada como é que funcionam essas bases, né? Elas são mais rápidas para inserções ali, né? Elas são de alto desempenho. Então, muito usado, por exemplo, na Netflix, na Amazon, que precisa de velocidade ali, de acesso à informação, né? Então esses bancos, eles costumam ser desempenhados nesse sentido, né? Onde você precisa de alto desempenho, né? E nem tanta integridade ali, relacional, né? Então vamos lá, a gente vai usar aqui o MongoDB, que é um banco não relacional voltado a documentos. que é isso, né? O site deles. Vou passar depois para vocês todos esses links lá pela descrição do vídeo. E vocês podem baixar ele aqui, né? O MongoDB, nesse link que eu vou passar para vocês. Pode ser o Community Center, server, server aliás, desculpa. Tu faz o download, instala ele, né? Só next, 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 finish ali. É bem tranquilo de ser instalado. Depois que você instala ele, você precisa criar uma pasta para armazenar os seus bancos, né? Por exemplo, criar uma pasta dentro do seu C, chamada data db. Cria um caminhãozinho desse aqui, C, data db. No caso aqui, eu criei esse caminho para armazenar os meus. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, o que que é? É iniciar ele, né? Eu vou iniciar ele via linha de comando. Vamos fazer aqui tudo via linha de comando. Abriu o CMD aqui. Eu vou lá no diretório do MongoDB. Program Files. MongoDB. server, 5.0. A pasta BIM. E eu digito o comando para startar o servidor, que é esse daqui, ó. MongoDB. Só um minutinho, não estou digitando o lugar errado aqui. Espera, só um minutinho. MongoDB. MongoDB. C, dois pontos, barra data, barra DB. Foi aquela pasta que a gente criou lá no nosso C, né? Então, ele vai startar o MongoDB e vai startar lá naquela pasta, né? Para ver os bancos que estão lá. Beleza? Startou o serviço. Eu só minimizo aqui, deixo ele aberto e vou abrir uma outra janela do CMD. do prompt de comando ali do Windows. Está aqui a outra. Então, aqui a gente vai executar os comandos já do próprio Mongo. e para a gente testar. Vou deixar ela aberta na tela toda. Então, a gente vai lá também, novamente, no diretório do Mongo. Certo, a gente vai lá no diretório do Mongo. No mesmo caminho. E lá no BIM, agora a gente roda o comando Mongo. Enter. Ele já entrou no prompt de comando do próprio Mongo. e aqui a gente já faz manipulações na base, né? Por exemplo, o primeiro comando que a gente vai usar aqui é o chamado show databases. Que a gente verifica quais são os bancos de dados que a gente tem ali na nossa máquina, né? Então, quatro deles aí é de sistema mesmo, né? O admin, configura, local e teste. O único que é meu que foi criado foi esse dbaula. Então, vamos deletar esse banco para a gente poder criar outro, certo? Então, eu vou deletar o banco de dados dbaula. Como é que eu faço para deletar um banco de dados aqui no MongoDB? Eu entro nele, eu entro no banco de dados que eu quero. Então, eu venho aqui, use dbaula. Então, agora eu estou dentro do banco dbaula. Tanto é, se eu quiser ver as tabelas que tem nesse banco, eu coloco aqui, show collections. Ele me mostra lá que eu tenho duas tabelas lá dentro, de produto e fato vendas. Vocês lembram que lá no SQL, né? Quando você setava um banco para ser utilizado, ele também usava o comando use, né? Use dbaula, por exemplo. Use o nome do banco, né? Aqui é a mesma coisa. Mas vamos deletar o banco, né? Para eu deletar o banco, aqui mesmo dentro do banco, o que que eu faço? db.drop.database. Despoendo aqui, ele deleta o banco. Deu ok ali, ó. Então, aqui ele deletou. Se eu for dar um show database agora, ele não aparece mais no meu dbaula. Beleza? Então, agora a gente vai criar novamente o banco. Como é que eu for, como é que eu crio o banco, né? Eu mandando usar o banco, use db underline aula. Se ele não tem, né? Ele vai criar. Então, esse comando aqui, ele vai criar o banco do dbaula. Certo? Então, a gente... Se ele já tem, ele usa o que já tem. Se não tem, ele cria. Então, se eu colocar aqui show database agora. Ele não mostra ainda, porque ele não tem nenhuma tabela, né? Mas na hora que eu criar uma tabela, ele vai mostrar. Então, vamos criar uma tabela. Que aqui no Mongo, né? Ele trata como collection, né? E como é que eu crio uma tabela? Eu crio uma tabela inserindo registros. Por exemplo, eu venho aqui. Eu vou criar uma tabela. O comando é o seguinte. db.nome da tabela que eu quero. ponto incest. Então, eu estou inserindo um registro. Que o nome da coluna vai ser código venda. E o valor dela vai ser 1. O outro coluna é chamada data de venda. E o valor vai ser isso daqui. 2010 era 2, 0, 1. O outro valor... Outra coluna vai ser código do cliente igual a 1. O valor vai ser 1, né? Então, é questão de chave e valor, né? Tem uma chave, tem um valor. Chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Então, aqui são as minhas colunas da minha tabela. E aqui são os valores atrelados a ela. E se eu der um enter aqui, ele vai inserir uma linha. Então, beleza. Então, ele criou a tabela e já inseriu uma linha, né? E como é que eu vou consultar lá? Vamos de novo nos comandos que a gente está fazendo. Show. Database. Agora apareceu lá o meu DBA. E para ver as tabelas que tem dentro, eu coloco um show. Collections. Collections são as tabelas, né? Olha lá, tem a fato vendas. Ainda não vou fazer o select, eu vou inserir mais alguns registros, certo? Então, eu vou inserir mais alguns registros aqui. Inserir mais esses registros aqui. Sempre no mesmo esquema, né? DB, o nome da tabela, inserir. Especificando as colunas. E os valores atribuídos àquelas colunas. Beleza. Então, aqui agora eu vou fazer um select para vocês verem. Como é um select dentro do Mongo, né? DB, sempre os comandos começam com DB. DB.fatoVendas, que é a minha tabela que eu criei. .find E abre e fecha parênteses. Ele deu um select aí. Então ele selecionou tudo, né? Na tabela de vendas. Eu posso fazer essa visualização de uma forma mais amigável, né? Pode colocar .petro. Ele me mostra registro, registro aqui. Registro 1, né? Tá aqui. Código 1, código 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vai. Beleza? Esse aí é o select dele. Ele tá selecionando os registros aqui. E como é que eu filtro, né? Como é que eu filtro aí, eu faço uma consulta. Por exemplo, eu quero consultar a tabela de vendas para retornar apenas o registro de código cliente igual a 1. Deixa eu ver se ele apaga com o CLS. Ele apaga. Então eu posso vir aqui. Eu quero filtrar agora só, lá na minha foto vendas, só o que tem o código cliente igual a 1. Então beleza. Então esses dois registros, ó. Código cliente igual a 1. É como se fosse o wire, né? O wire lá do S-Cath. Agora, por exemplo, eu quero filtrar só os que tem quantidade acima de 4.000. Como é que eu faço, né? DBFatoVendas.fine de quantidade maior maior do que 4.000. GT, né? Maior que 4.000. Esses aí são as vendas que tem a quantidade maior do que 4.000. Se eu quero visualizar de uma forma melhor, ele me retorna nesse formato, né? Beleza? Então é isso. Nessa parte aí, consulta. Eu vou criar uma outra tabela agora chamada de improduto. Com base nos exemplos que a gente já vinha fazendo. Mesma coisa. DB.dim.produto, a tabela que eu quero criar. Eu já insiro logo um dado nela. Então em 7. Eu vou ter lá o código do produto igual a 1. O nome do produto igual a 1. O tipo do produto igual a 1. A unidade do produto igual a 1. O saldo do produto é 20.000. O status do produto igual a 1. Fecho a chave e fecho o parênteses. Nesse momento aqui ele já criou a tabela e inseriu um registro. E eu vou inserir mais registros dentro dessa tabela. Inserir mais alguns cinco registros aqui, mais ou menos. Então eu vou pular mais ela. Aqui de novo. Eu fiz, foi sair do Mongo aqui. Mas tem problema não. A gente vai entrar de novo o Mongo e pode continuar fazendo os comandos. Limpar a tela aqui. Então eu vou inserir mais esses registros lá na tabela de produto. Inseriu. Então vamos consultar aqui como é que está a minha DB produto. DIN produto, né? DB. DB. DIN. DIN. Meus produtos que a gente inseriu, né? O primeiro vai inserir de novo. Eu acho que eu inserei, eu fechei lá a sessão, né? Mas eu insiro de novo aqui o registro 1. Beleza. Se eu executar o comando de novo, agora vai estar lá no registro 1. Então tem seis registros aqui. Beleza? Então é assim que você insere, é assim que você consulta num banco de dados não relacional. Se eu quero saber aqui, por exemplo, só os três primeiros registros da tabela de produto, eu posso vir e colocar aí, ó. DB. DIN produto. .find.limit igual .limit 3, né? Então ele vai trazer só os três primeiros registros. E como se fosse o bitwin também lá do SQL, a gente pode fazer assim. Vou apagar aqui. DIN produto.find, né? que é o SELECT. Saldo do produto está entre maior ou igual a 2.000 e menor ou igual a 5.000. Então ele vai me trazer os produtos que tem o saldo de produto entre esses valores. São esses três aí. Beleza? CLS eu limpo a tela. Eu estou fazendo assim para deixar mais limpa a tela. E o que é bacana do MongoDB, né? Desses bancos não-relacional. Vocês lembram? Se eu colocar aqui, por exemplo, vou fazer um um SELECT aqui. Na tabela de produto. Vocês lembram que a gente informou o código do produto, nome, tipo, unidade, saldo e produto. Em todas elas tem essas colunas, né? Se fosse no modelo relacional, se eu fosse adicionar uma nova coluna, eu tinha que ir lá na tabela, mandar alterar a tabela e adicionar um novo campo e fazer todo esse processo, né? De alterar a tabela, adicionar um campo lá e depois alimentar esse campo. Aqui não. Aqui você consegue fazer uma nova inserção, por exemplo, na DIN produto. que eu coloco lá o código do produto, nome também, o tipo, unidade, né? Que eu tenho aqui, o saldo, status do produto. Mas eu posso adicionar outras informações, sem nenhum problema. Só insiro mesmo mais informações e isso não tem nenhum problema para ele. Ele vai inserir normalmente. eu não preciso mudar a estrutura da tabela como precisa nos relacionais, né? Isso é uma das vantagens dos bancos não-relacional. Ele aceita, vai aceitando colunas ali conforme adicionando ali, né? O negócio precisou de uma nova coluna, pode colocar que o MongoDB ali, no caso aqui que a gente está usando ele, vai aceitar sem nenhum tipo de problema. Vamos fazer o select aqui de novo. pode ver que agora esse último registro, né? Ele tem uma informação que os outros não têm e sem nenhum problema, né? Você pode adicionar registros e inserir registros com mais ou com menos informação. Sem nenhum problema, né? o Mongo consegue fazer isso, né? E os bancos relacionais, não-relacionais, aliás, tem essa característica. Beleza? Então, aqui, vocês podem perceber que esse campo também, né? Esse campo info, dentro dele tem dois campos, né? Isso você não consegue fazer num banco relacional, né? Beleza? Beleza? E por último aqui, só para mostrar para vocês uma questão. Vou apagar aqui a tela. Como seria o relacionamento dessas tabelas, né? No Mongo. É também possível fazer. O nome não se dá relacionamento, né? Porque teoricamente não-relacional não tem relacionamento, né? Mas tem um comando chamado lookup que ele faz essa essa varredura entre as tabelas e acaba ligando elas de alguma forma. No caso aqui, ó. A nossa fato vendas. A gente coloca ponto aggregate lookup from de produto. Então, ele vai relacionar, entre aspas, a venda com a de produto. o campo local da de produto é o código produto e a fora aqui não, o campo local aqui é código produto da venda, né? A fora aqui é o código produto da dimensão produto e aqui eu dou um nome para ela, detalhe produto. Fecho os parênteses, né? Ponto pref. Entra. Entra. E aqui ele vai te mostrar na verdade ele não está mostrando aqui fiz alguma coisa errada aqui então ele não está mostrando aqui mas teoricamente ele ele era para mostrar essa relação tem algum comando aqui errado mas mas tudo bem sem problema nenhum a gente a gente vê esse comando em outro momento certo pessoal vou tentar aqui de novo ver se ele aparece aqui ele não ele não apareceu não visualizou mas tudo bem esse comando é o que faz esse tipo de agregação e qualquer coisa depois eu eu mostro para vocês beleza mostro para vocês funcionar então pessoal só mais um minuto só mais um voltando pessoal peço até desculpas para vocês mas foi o seguinte naquela hora que eu acabei no momento do vídeo acabei fechando a tela sem querer tudo que eu tinha feito antes não foi salvo então a gente tinha criado a tabela de vendas e na hora que eu fechei ela fechou e acabou não criando a tabela de vendas então a gente criou ali mas deve ter ficado na memória e na hora que eu fechei sem querer perdeu aquilo então o motivo aqui do erro de não estar aparecendo era que a tabela de vendas não estava criada porque eu tinha fechado lá sem querer mas eu criei lá de novo e agora a gente pode colocar aqui o comando tabela de vendas agregate que vai fazer o tipo o join entre aspas com a dimensão de produto usando o código local que é o código do produto lá da de vendas que se relaciona com o código de produtos está de produtos e aqui eu dou um nome para ele chamado detalhe do produto e a visualização melhor e como é que ele me retorna ele me retorna cada registro da venda com o detalhe do produto aqui a venda 1 teve o produto código 1 então ele detalha o produto 1 detalha o produto 1 aqui o produto foi o produto nu então não detalha nada entendeu o produto aqui é o produto 1 detalha o produto 1 aqui é o produto 2 então detalha o produto 2 e assim por diante é como se fosse o join aí do do Mongo beleza pessoal então era isso em relação a o no SQL em seguida eu vou fazer um vídeo também a gente acessando lá do R o MongoDB beleza então aguardo vocês para assistir lá também e desculpa que o ocorrido mas essas falhas acontecem então já serve também como exemplo no caso ali fechou então ele perdeu tudo que tinha na memória e eu tive que refazer beleza valeu pessoal fechou até mais e aí o